Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botafogo escalado com Cano, Tietê e Lucas Fernandes para enfrentar o Flamengo. O Botafogo está escalado pelo técnico Luiz Castro. Cano, antes dúvida para a partida, está confirmado no time titular e formará a dupla de zaga com Vitor Cuesta para enfrentar o Flamengo logo mais, às 11h, no estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Há duas mudanças no meio de campo. Tietê e Lucas Fernandes jogam nos lugares de Patrick de Paula e Chay. O Glorioso vai a campo com Gatito Fernandes, Saravia, Cano, Vitor Cuesta e Daniel Borges. Luiz Oyama, Tietê e Lucas Fernandes. Gustavo Sauer, Erisson e Vitor Sá. As opções no banco de reservas são os goleiros Diego Loureiro e Douglas Borges, os zagueiros Klaus e Cauã, o lateral esquerdo Hugo, os volantes Patrick de Paula e Del Piagge, os meias Chay e Lucas Piazon, e os atacantes Diego Gonçalves, Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. O volante Kaique foi o atleta cortado da relação, já que o fogão viajou com 24 atletas. Adversário também definido já o Flamengo, comandado por Paulo Souza, também foi oficialmente confirmado com Hugo, Isla, William Aral, Davi Luiz e Felipe Luiz, Thiago Maia, Andrés Pereira e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique.